Aleluia, Senhor! Aleluia! 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 Amor que estar a dor Tem cura as feridas Traz sentido à vida Amor que este alma Com fobra e a calma O coração Afim Triunfar Alcançar A paz Aleluia! Aleluia! Amor Verdadeiro Encontrei Em Ti Jesus Que foi demonstrado Ali na cruz Amor Amor É tão sincero E não se permite Tem se morte Compara Amor Cap para Comparável Que fez meu Senhor Alcanço E nos senti naquela cruz Amor que é mais forte Que a própria morte Ele salvou Vou agradecer esse tão grande amor E vou expressar com palavras, Senhor Teu sacrifício marcado de dor Foi indicador Agradecer esse tão grande amor E vou expressar com palavras, Senhor Deus sacrifício marcado de dor Foi indicador Amor que é mais forte 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 Amor que é mais forte